Oh, 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 oh Ela dança de um jeito que eu não tô aguentando Ela dá dança de um jeito que tá me instigando Eu vou por basito sentando Fico por basito sentando Eu vou por basito sentando Fico por basito sentando Desse jeito tá gostoso, menina, eu tô gostando Então para na posição, Léo MG tá chegando Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Ah, ah, aqui no baile funk bota elas pra sentar Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Bota, 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 bota elas pra sentar Vai, vai, vai Ela ardança de um jeito que eu não tô aguentando Ela ardança de um jeito que tá me instigando Eu vou por baixo e tô sentando Fico por baixo e tô sentando Eu vou por baixo e tô sentando Fico por baixo e tô sentando Desse jeito tá gostoso, menina, eu tô gostando Então para na posição, Léo MG tá chegando Bota, bota, bota elas pra sentar Bota, 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 bota ela pra sentar Aqui no bairro e funk bota elas pra sentar Aqui no bairro e funk bota elas pra sentar Ah! 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 Ah!